É, meus queridos, hoje estou aqui iniciando mais um vídeo de Anime Fighters pro canal. Então, mano, vocês pediram, vocês curtiram e, velho, papai é que farmou, papai é que jogou, papai é que aproveitou. E, mano, meti logo 2 trilhões de money, mano, 2 trilhões. Notebook ali, ó, só fartou explodir. E, mano, eu consegui colocar aqui, ó, o meu Clifford Level 116, mano, não consegui mudar muito mais que isso. Trabalhei, trabalhei e, velho, não foi, não foi, não rolou, não rolhou. E, mano, o negócio é o seguinte, família, hoje eu tô aqui com uma pegada um pouco diferente, ainda não vou girar, basicamente. Na verdade, eu vou girar, só que pra poder girar eu quero fazer algumas coisas antes, mano. Basicamente, no jogo ainda estão faltando algumas Game Pass que eu ainda não comprei, né? Que, no caso, são 3. Uma custa 50, outra 99 e uma 399, totalizando aí 450. Isso tudo fazendo uma conta matemática básica simples, seria uns 22 reais, mais ou menos, no dólar atual. Seria mais ou menos isso que me falta e daí, de resto, eu teria, tipo assim, meio que já, mano, já adquirido tudo, tá ligado? Eita, será que eu volto ali? Não, não volto, eu queria conseguir chegar lá do outro lado. E, mano, o negócio é o seguinte, eu tava meio que dando uma pensada ali, uma raciocinada, uma filosofada e, mano, eu cheguei à conclusão de algumas coisas, tá ligado? Bom, basicamente, a gente tem essas 3 Game Pass aqui que eu não peguei, que eu não comprei, né? Uma, ela me dá 200 slots extra, né? Ela me dá mais 200 espaços, que, tipo assim, não é tão OP, mas por 99, ok. Outra coisa, tem o Teleport, que, mano, na minha humilde opinião, não faz tanta diferença em nossas vidas. E uma que está me chamando muita atenção, que é o VIP, que é ela da 25% of stars. Então, tipo assim, o que que seria esse 25% of stars? Vamos ali voltar um pouquinho e, mano, se você for parar pra pensar, aqui temos 40 milhões. 40 milhões, ok. O que que seria 25%? Primeiramente, você tem que entender uma coisa. 50% de 40 milhões é 20 milhões. 25% que seria metade da metade, seria 10 milhões. Então, custaria 30 milhões pra eu poder girar ali. Então, tipo assim, 10 milhões entraria no meu bolso e isso seria uma forma mágica de poder ganhar mais money. Então, mano, eu pensei e falei, cara, já que eu vou girar isso tudo, por que que eu não compro este VIP? Porque eu vou gastar menos. Então, mano, já vou comprar aqui e eu quero ver se isso aí é a prova viva. Comprei. Não, não, comprei aqui, ó, está comprado. Ah, uai, eu ganho o João Zones? Calma aí, mano, eu ganhei o João Zones. O que que o João Zones aqui faz, mano? Nossa, eu quero saber o que o João Zones faz. Não, pera, sai daí. Vamos lá, vamos lá, vamos ver, vamos ver o que o João Zones faz. Deixa eu ativar o som aqui. Quero ver meu especial, mano, tem um personagem comigo, véi. Nossa, nem é tão grande coisa assim. Bom, eu não sei nem se dá pra ver, tipo, o quanto de level... Ah, tem aqui, acho que tem aqui, ó. Ah, deixa eu ver o level 120. 35 milhões, mano. 35 milhões. Uau, hein? Aqui daria 47. Bom, pelo menos aqui agora abriu uma aba pra gente, que é a aba especial, né, mano? Que mostra muita coisa pra gente. Bom, mas... Ok, isso é muito bom porque, velho, nos dá essa possibilidade. Então, mano, eu vou comprar aqui esse daqui de 99, que é o que tá faltando, né, mano? Mais din-din jogado aí. E comprar o de teleporte e pronto, mano. Comprei tudo, está tudo comprado. Eu tenho tudo agora, mano. Sou rica. Sou rica. Eu sou rica e é isso daí, mano. Ah, e vale lembrar que ainda tem alguns... Alguns místicos aqui que eu ainda não coisei. E, mano, ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu sair aqui porque talvez possa não ter atualizado, mano. Tá, não, eu posso usar o teleporte, rapaz. Posso usar o teleporte agora, mano. O que eu tô preocupado em chegar pertinho ali? Vamos ver se atualizou. E, mano, ó, eu quero fazer o seguinte. Eu vou dar uma girada só. É que não vai ter como eu ver, né, quanto que eu gastei, né? Esse que é o problema. Mas, mano, a intenção era que fosse menos o valor, né, véi? Só que eu não vou conseguir ter noção, mano. Não tem como eu saber, tipo... Porque eu tenho muita, 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 muita grana. E, velho, eu não sei muito o que eu vou... Nossa, o que eu tenho agora é espaço, hein, mano. Eu tenho 1.500 pra poder girar até o... Mano, sei lá, véi. Eu tenho muito, muito dinheiro, muito espaço, muita coisa. E é aí que entram algumas incógnitas, algumas dúvidas, algumas perguntas. Porque, tipo assim, eu poderia muito bem deixar só pra pegar os lendários e os míticos e depois pegar e dar um tchau no rolê. Mas, velho, se eu fizer isso... Se eu fizer isso, foi escutando. Eu não vou conseguir upar o meu personagem. E isso vai ser ruim. Porque, mano, pra eu chegar no level 116, eu gastei 1 trilhão. Eu acho que, na real mesmo, mano, eu vou gastar 2 trilhões pra conseguir colocar ele no 120, véi. Porque colocar no 120 não é uma tarefa fácil. Vai muito XP, mano. E eu ainda tenho essas coisas... Pelo menos agora eu coloquei esse negócio que me dá 25% off, né, mano. Eu só não consigo testar agora porque eu tô com uma quantidade de Yen alta. Então, eu precisaria, tipo assim, gastar, chegar uma boa quantidade pra poder, né, dar o tchau. E, obviamente, mano, isso que eu tô, tipo assim, falando pra vocês, é 24... 24, não, 48 horas far, mano. E eu queria ainda deixar o meu bichinho, meus bonecos um pouco mais forte. Pra isso, mano, eu vou ter que ralar. Vou ter que... Vou ter que deixar mais tempo. Só que, mano, se eu não upar eles, eu vou demorar muito tempo pra conseguir, tipo... Como eu posso explicar? Eu vou demorar muito tempo pra conseguir pegar mais 2 trilhões. Ah, mano, que da hora. Parece a tag VIP agora ali do meu ladinho, ó. Bom, comprei o VIPizada, véi. E o que que rola, mano? Qual que é a troca? Com esse Monen, com tudo isso que tá acontecendo, é... Eu... Qual que é a minha estratégia? Como eu disse pra vocês, quando eu tiver com todos os personagens level 120, eu vou dar o máximo de dano possível, né? A não ser que eu pegue ou um Mystic Shine ou que eu pegue um Secreto. Eu, tipo assim, com a minha sorte que eu tô, não tô pegando nada. Quando eu pegar level 120 com todos, eu já vou estar dando muito mais dano. Então, tipo assim, em vez de demorar 2 minutos e meio, que é o que eu demoro pra matar o último... O último boss, eu talvez mate em, tipo, 20 segundos. Então, tipo assim, é... Em vez de demorar 2 minutos, eu demoraria 20 segundos. Então, seria, tipo, muito mais rápido. Em vez de, tipo, conseguir 1 trilhão no dia, eu conseguiria, tipo, 10. Porque, óbvia... Bom, mas basicamente, mano, eu teria que conseguir fazer com que o negócio desenrolasse. O negócio realmente, é... Funcionasse. E, velho, eu preciso upar. É algo extremamente importante. Porque depois que eu conseguir fazer isso, eu vou conseguir cada vez mais, mais money pra daí ir em busca do secreto. Primeiramente, na minha opinião, eu acho que é melhor eu upar do que, literalmente, ir atrás de um secreto. Então, assim, eu só preciso correr com isso porque, mano, é... Eu preciso. Essas giradas aqui são importantes. E agora que eu tô com tudo isso, que eu tô com o VIP, eu posso ir mais longe, né, mano? Porque, tipo, velho, eu já tô aqui rodando faz um tempo. E ainda não desceu nem, tipo, o que que é ali? 10 bilhões, cara. Eu acho que é isso. É, porque a gente tem que pensar que 1,5 seria 150 bilhões, né, mano? Não, é isso mesmo. 150 bilhões. Então, mano, tá indo de 10 em 10 bilhões ali. E se eu tô com 30%, mano, 25%, velho, é 25% economizado. 25% é bastante coisa. 25% de mil é 250, mano. Então, tipo, ajuda pra caramba esse cálculo aí, velho. Porque, tipo, a cada 1 bilhão a gente economiza 250 milhões. E a cada 1 trilhão a gente economiza 250 bilhões, velho. É muita coisa, mano. Então, desses 2 trilhões, eu vou ganhar 500 bilhões. Então, tipo, assim, mano, é muito tempo farmando. Então, em tese, esse meu dinheiro vai valer por 2 trilhões e 600, mais ou menos. É bastante, mano. Então, compensa muito o VIP, se realmente isso que eu tô falando não estiver funcionando. E pelo que eu tô vendo, tá. Porque tá demorando muito pra descer esses 10 bilhões. E é que nem eu falei pra vocês. É uma questão de estratégia. É uma questão de que eu acho que eu preciso primeiro pá pra depois conseguir, né, chegar no trunfo, chegar no ouro, chegar na alegria, entendeu? Porque, mano, a gente tem que dar um passo assim de cada vez. Ir devagarinho, dando uma seguradinha. Tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho no azeite. E tá tudo certo. Tá tudo certo, mais do que nunca. Eita, pega. E, mano, agora não me resta muito mais do que ficar aqui olhando essas coisas girarem. É, como eu disse pra vocês, eu não vou deixar só, tipo assim, pegar místico ou pegar lendário ou pegar qualquer outro tipo de coisa. Porque eu preciso gastar esses caras pra, tipo, mano, upar o meu mítico. E, tipo assim, velho, quando eu pego um inventário desse cheio pra poder upar ele, dá um quadrilhão de XP, velho. Então, mano, é muito XP. E, basicamente, tá indo um inventário, por enquanto, né, tá um inventário por meio level. Então, tipo assim, mano, eu vou ter que upar um inventário desse pra ele, talvez, ir pro 117. Então, tipo assim, mano, é uma bolada, é uma grana que gasta, é um tempo que eu preciso ficar passando, o negócio ficar girando. Tipo, não gira tudo de uma vez. Poderia, sei lá, tomar Game Pass que fosse cara, mas girasse tudo de uma vez, mano. Porque ninguém merece ficar todo esse tempo esperando, velho. Ninguém merece, mas é preciso, é preciso. Agora, pra gente, é muito importante. Bom, depois a gente tem que também começar a farmar pra quando for atualizar, pra tudo que vai acontecer. Porque agora sábado vai atualizar, a gente tá agora terça-feira. Então, a gente vai atualizar. Ainda tem um tempo. Vamos ver se até essa atualização a gente não farma, sei lá, tipo, uns 10 trilhões, 11 trilhões. Torra com tudo, faz o negócio acontecer, o mundão girar. E vamos ter paciência, mano, vamos ter paciência. Porque agora a gente precisa de paciência e de muita sorte. Porque se a gente não tiver sorte, mano, a gente tá lascado. Porque, tipo assim, pô, vocês viram que agora acabou de girar 340 já. Se eu for tentar, tipo, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver você aqui, ó, Fuse. Tipo, até dá pra upar, mas, mano, se eu for upar o outro aqui, o menino, não. Olha isso, tipo, mano, o tanto que sobe, não sobe praticamente nada. Então tem que ficar girando. Não tem, não tem, não tem. E, velho, é isso. Comprei as gamepads que faltavam. Comprei o que tava faltando. Agora só alegria, só felicidade no bolso. E tamo junto, família. Mano, vamos ver agora o que a gente vai conseguir isso aqui aqui. Espero que eu consiga uns secretos. Se a gente conseguir um secreto, com certeza vai ter vídeo aqui no canal. Mas, família, é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fua. Tchau.